AAM, líder global em projeto, engenharia e desenvolvimento de produtos, fabricação de eixos, sistemas de transmissão e de chassi, assim como componentes relacionados, módulos e componentes forjados para os mercados de veículos comerciais, caminhonetes e veículos de passageiros. Nossa atuação global inclui várias instalações de engenharia e manufatura na América do Norte, México, América do Sul, Europa, Ásia e Índia. A presença global da AAM permite que nossos clientes disponibilizem ao mercado sistemas e produtos inovadores e de alto nível tecnológico, de forma rápida e econômica. Devido a nossa presença global, liderança técnica, inovação tecnológica e capacidade de manufatura global, nos tornamos fornecedores das maiores montadoras e sistemistas do mercado. Nossa abordagem aos negócios é focada no desenvolvimento de parcerias com nossos clientes, desde o processo de engenharia e planejamento até a aplicação do produto, buscando desenvolver e fornecer produtos de qualidade, utilizando tecnologia de ponta. Nós não apenas atendemos as necessidades imediatas dos nossos clientes, mas também antecipamos as oportunidades futuras, com excelência em engenharia, validação de produtos e manufatura. Para o mercado latino-americano, a AAM está muito bem posicionada, com instalações de manufatura e engenharia em Araucária e em São Paulo, no Brasil, assim como em Guanajuato, no México.